Que infelizmente alguns meios de comunicação acabam tentando deturpar e misturar as coisas na sua cabeça. Eu não acompanhei ontem, ontem também eu não vi nem alguns noticiários nacionais, mas hoje o nosso cinegrafista, o Júlio Cruz, ele me falou que ontem a Rede Globo começou a mostrar uma reportagem de uma ação da polícia militar em São Paulo, exatamente num bairro chamado Paraisópolis, Paraisópolis, onde lá morreram inocentes, morreram jovens que estavam ali se divertindo, curtindo o funk. Mentira, tudo vagabundo, tudo ladrão. Tudo vagabundo. Por que eu te falo isso? Porque lá em São Paulo existe exatamente os baile funk e olha, é mais forte do que no Rio de Janeiro, viu? Já morei no Rio, sei exatamente como que é o baile funk lá. E em São Paulo é mais forte e é mais perigoso. O baile funk em que a polícia entrou nessa região de Paraisópolis é conhecido como baile da 17, ou seja, lá é proibido alguém ter acima de 18 anos. De 18 para cima, sabe quem fica lá? Só os chefes, os traficantes. Até porque esses traficantes estão ali para organizar exatamente o evento. Organizar sabe de que forma? Olha, as drogas que irão entrar aqui, eu serei responsável para comercializar. A bebida que será oferecida aqui, uísque, cerveja, refrigerante, tudo eu irei organizar e será vendido com o meu preço. Não existe ali uma forma legal de realizar esses eventos. Até porque nesse evento você vai observar que tem motos, veículos que foram subtraídos de cidadão de bem. Que muitas vezes o cidadão teve que morrer para entregar aquele patrimônio para aquele bandido que lá está curtindo esse funk. Que infelizmente a Rede Globo de Comunicação intitula como cultura. Cultura só se for para você ou para sua mãe, Rede Globo. Que para mim isso não é cultura. Pergunta para algum morador daquela região ou de qualquer lugar que acaba tendo o hábito de ouvir isso, se eles queriam ali ouvir as frases e principalmente o tipo de letra que falam em alguns fãs. Cultura não é. E principalmente onde tem comercialização de drogas e menores, pode ter certeza que alguém está errando. Quem está errando? É o pai? Com certeza. Mas como é que esse pai também vai conseguir educar esse filho se por trás tem uma mídia que manipula? Me fala, como? Da mesma forma como essa mídia manipulou ontem, querendo incriminar a polícia militar. Culpando exatamente a polícia militar por isso. Ah, mas Arthur, você viu o vídeo do policial lá com pedaço de cabo de vassoura batendo nos jovens? Devia ter dado um tiro na cara de cada um. Sabe por quê? Porque esses malditos é que cometem esses crimes. Esses malditos, desses pilantras, é que fazem o que fizeram e que vem fazendo aqui em Mato Grosso. Eu não defendo bandido aqui dentro, não. Para mim, eu quero que vão para o raio que o parta. Eu quero distância. Por mim, eu queria que fizesse um presídio, sei lá onde, no meio da Amazônia, ele ia largar todo mundo lá. E aí o que acontece? Deixa ele fugir. Eles não vão conseguir andar a 50 metros que vai vir uma onça e vai comer eles. Infelizmente, ontem, com essa matéria e divulgação, a Rede Globo conseguiu, sim, fazer com que a sociedade ficasse contra a polícia militar. Que tem que ser apurado? Tem. O que aconteceu? Tem que ser investigado. Agora, dizer que ali tem santo, que ali tem jovens, que tem trabalhadores, vai te catar a Rede Globo. Vocês estão malucos? Será que vocês receberam o mesmo vídeo que eu recebi? Daquele mesmo dia, o que aconteceu? Vou dar um exemplo. Um jovem. Não vou falar jovem, não. Uma criança de 14 anos, com um tênis importado, uma bermuda estilosa, um bonezinho. E sabe o que ele tinha no corpo? Um colete de um policial militar. Você sabe onde está esse policial militar que perdeu esse colete? Ele está enterrado, ele morreu. Ele foi uma das vítimas daquele criminoso. E esse menor, ele está com um revólver na cintura ainda, para você ter ideia. E aí? Aí a Rede Globo vem e fala que são jovens que estão ali curtindo o funk. Que são, olha, isso é um absurdo vocês terem feito isso. E tem mais. Se você for observar o mesmo vídeo que me chegou, até porque eu não tomo aqui nenhuma atitude precipitada em dar argumentos. Eu sempre gosto de primeiro analisar, pesquisar e depois formar uma opinião. E foi exatamente o que eu fiz. Esse fato aconteceu no último final de semana. Hoje é quinta-feira. Ou seja, quase cinco dias depois, eu consegui montar um quebra-cabeça e entender o que aconteceu naquele local. E infelizmente o que vem acontecendo, antes disso, ninguém noticiava. Ninguém falava o que acontecia exatamente no baile da 17, em Paraisópolis. Agora que aconteceu esse massacre, meu Deus do céu. E polícia opressora essa, hein? E aí? Quem é agora que vai entrar naquela favela e vai falar exatamente a verdade que acontece lá? Quem vai fazer isso? Olha aí imagens do baile, Arthur. Esse é o baile funk. Olha no bolso. Estão carregando o quê, Arthur? Uma bíblia? Olha só. Duas bíblias. Aqui são jovens. Ó, essa corrente de ouro, por exemplo, trabalhou. Aqui, ó. Olha lá, Arthur. Olha lá. É. No baile de São Paulo, assim que os policiais são recebidos, quando chegam no baile funk. Olha ali, ó, galera, rapaziada. Então. Todo mundo com arma, cigarro, droga, nos baile funk da cidade de São Paulo. Olha ali que maravilha. Olha isso. E aí você fala que isso é cultura, Rede Globo. Isso é cultura? Eu gostaria muito, infelizmente, eu não tenho aqui esse material, mas exatamente do baile da 17 como é conhecido. Esse material eu recebi. E é exatamente lá em São Paulo. É isso aqui. Aí você quer que a polícia chegue lá como? Sorrindo, com um buquê de flores. Olha, gente. Oi, criançada. Olha, cheguei aqui. Não é assim que funciona. Com um bandido fortemente armado, é exatamente com troca de tiro e matando. Você não vai esperar ele atirar primeiro. Até porque a prerrogativa é essa, né? Depois de uma perícia, você vai falar assim, peraí, me dá a arma do policial. Deixa eu ver se ele atirou primeiro na vítima ou se ele primeiro recebeu o tiro. Eu, quando eu servi o exército, eu tinha um comandante que eu tenho o maior orgulho de dizer que ele sempre me orientou o seguinte, Arthur, no caso de qualquer situação, você dá dois disparos. Mas primeiro, você atira no cara. Depois, você atira para cima para você garantir exatamente o disparo de alerta e segurança. Exatamente assim. Você não vai esperar uma pessoa que está com uma arma apontada na sua direção apertar o gatilho primeiro. porque senão você não vai ter tempo de apertar o seu para tentar se defender. Agora, atrapalhar esse trabalho que a polícia militar em São Paulo realiza também é vergonhoso. É lamentável. Cenas como essa, infelizmente, a Rede Globo não mostra. Isso aqui não mostra. Não. Só vai mostrar os jovens lá apanhando com cabo de vassoura. Só vai mostrar os jovens que ali estavam curtindo cultura, né? O funk é cultura. Nossa, o funk movimenta uma economia importantíssima no país. O PIB lá em São Paulo, só com o funk, movimenta 80% da economia. E aí? É essa a cultura que você quer para o seu filho? E vou falar ainda mais para você que está assistindo aí, ó. Mãe, pai, vó, tia. Você acha engraçado a sua filhinha de 3 aninhos rebolar ali até o chão com uma sainha curtinha? Você acha isso legal? Você acha legal o teu filho também dançar esses funkzinhos? Uhul! Acha? Você está criando um monstro para a sua vida. Tenta passar outros princípios para a tua filha, para o teu filho. Infelizmente, o teu filho está sendo moldado exatamente como uma emissora de TV está querendo, para que, infelizmente, lá na frente, ele não te dê orgulho. Não quero que seu filho escute ópera clássica, Mozart, Beethoven, Chico Buarque, Elis Regina. Não. Apenas tenha um pouco mais ali de sensibilidade de que forma você vai educar o seu filho. Porque as ações dos nossos filhos é exatamente o reflexo do que nós somos, tá, gente?